Olá, eu sou o Fernando Merino, esse daqui é o NES Remix, é um joguinho saudosista que reúne diversos jogos do Nintendo 8-bits em um só, são algumas fases, alguns desafios que você tem que ir completando, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona um pouquinho dele. Bom pessoal, aqui a gente tem Balloon Fight, Exit Bike, o Mario Bros. o primeiro, o Donkey Kong Jr. e o Donkey Kong. Vou pegar, eu já joguei algumas fases aqui, eu vou pegar uma de cada um dos jogos aqui, pra vocês verem como é que funciona, ele tem também um remix aqui com todas as fases, mas aí a gente vai coletando estrelas pra conseguir abrir essas fases. Então eu vou jogar a primeira aqui do Super Mario Bros. 1, que eu já completei em 29 segundos, e uma pessoa ali escreveu na tela ali do Wii U, que ele completou em 21,7 segundos. Vamos ver se consigo ser um pouco mais rápido dessa vez e mostrar pra vocês como é que funciona. Bom, tenho que sair correndo, a ideia aqui é não pegar item nenhum, na verdade, acho que eu já pisei na bola ali, porque eu não tinha que ter dado aquele enroscado. Não há necessidade de pegar item nenhum, a intenção aqui é correr mesmo, pra chegar no menor tempo possível. Essa aqui é a primeira fase, vamos, já perdi. Essa primeira fase, ela é bem simples, porque eu teria 120 segundos pra completar, então dá pra ir bem tranquilo, não precisa ir assim, correndo que nem eu tô indo, porque não tem necessidade, mas eu tô fazendo isso pra tentar chegar no menor tempo possível. Bom, vamos lá, vou mudar a posição da mão aqui, porque tá difícil de pular. Eu tô jogando no GamePad, o ideal é jogar no controle do Wii U, que é mais fácil de saltar e tudo mais. Ah, já deu uma enroscada ali, que também não deveria ter dado. É, não, não foi tão rápido, mas mesmo assim, é suficiente pra conseguir três... Bom, fui mais rápido do que a minha primeira vez, 25 segundos. Ganhei uma estampinha ali, que é usada naquelas mensagens que a gente sempre deixa usando o GamePad no Wii U. Bom, vou pegar uma fase agora do Balloon Fight. Ah, tá, eu tenho que explodir o balãozinho dos inimigos aqui, então só tem um inimigo. Bom, beleza. Ah, tá bem, longe de ser um joguinho tão elaborado quanto era o do Mario, mas é assim que funciona. Três estrelinhas, 24 segundos. Esse foi o Balloon Fight. Bom, do Exit Pike, que eu já fiz algumas fases, eu vou pegar a última aqui que eu não consegui passar ainda. Eu não vi, esqueci de ver qual era o desafio desse daqui. Provavelmente é tempo. Ah, tá ali, ó. Quatro segundos, consegui. Exit Pike, a maioria deles, é tempo mesmo. Só o primeiro, que se eu não me engano, você tem que aterrissar de uma maneira correta. Bom, mas consegui duas estrelinhas, não foi três, mas suficiente pra abrir mais um estágio aqui do Remix. Então, é onde eu vou jogar agora, vou jogar um do Remix. Tá aqui a fase que eu acabei de abrir do Remix. Run Mario, mesmo esquema. Aqui é correr do... Isso, tentar sair dos peixinhos pra não morrer. Opa! Ah! Poxa! Vamos lá, mais uma vez, correndo. Tentar alcançar... O postezinho... Poxa! Os peixinhos voadores, que tentam a todo custo me acertar. Ai, caramba! Ali foi por pouco. Ó, tô num tempo bom aqui, se eu conseguir chegar... No final! Ó, última vida. Os peixinhos passam muito perto. Opa, até matei um peixinho ali, sem querer. Ah! Ai! Caramba! Ah, se eu não tivesse enroscado aqui, seria um tempo muito pequeno. Ah, mas foi bom, foi bom. Foi bom. Três estrelas, né? Ah, 25 segundos. Bom, mas com certeza tem quem faça um tempo um pouco menor, que não dá aquela enroscadinha no final. Bom, eu vou pegar o outro do Remix aqui, que é o primeiro, que é o... O... O Donkey Kong Jr., né? É onde o Mario surgiu. O Mario, ele não surgiu no jogo do Mario. Ele, na realidade, ele apareceu no Donkey Kong. Tendo que salvar a princesa lá em cima. Ah, morri. Nessa versão do Remix, ele não mostra a tela inteira, mas a princesa tá lá em cima. Junto com o... Tem um martelinho aqui. Deixa eu pegar o martelinho. Com o martelinho, eu consigo quebrar os barris. Quando o barril não cai na cabeça, né? Eu tenho que esperar o martelinho acabar pra eu conseguir subir, que não dá pra subir com o martelinho na mão. Ah, a princesa agora já aparece ali. Ah, não. Ah! Tentei pegar o barrilzinho lá do outro lado. Poxa, deixa uma vida. Pra quem é saudosista das épocas de Nintendo 8-bits, esse jogo é interessante, porque ele traz alguns dos jogos clássicos da época em um jogo só. Ah, e traz novos desafios. Enfim, pulei o barrilzinho aqui. Ah, não. Volta. Ah, o barril caiu na minha cabeça. Bom, é isso aí, galera. Então, esse foi o Remix de diversos jogos do Nintendo 8-bits. É um NES Remix do Wii U. Se vocês gostaram do jogo, do vídeo, compartilhem aí. Deixa o joinha. Obrigado.